é rápido em é ele tem o modo esporte o modo esporte é rápido que só olha aí a imagem que motorzinho importante é esse deixa eu ver está vendo está passando a árvore já rapaz viu um dia desse que uns bentivis queriam dar uma pisa nele como é que você saiu dos bentivis olha aí está vendo já está passando por cima das árvores pega isso aí está aparecendo deixa eu subir mais está aparecendo outro lado do lago olha lá está vendo e ele está baixo ainda ele vai muito mais alto 30 metros vai 30 metros cuidado não perder a bateria também perde não está 92 por cento 29 metros agora aqui ó eu jogo no cinemático que é nesse aqui ó só para fazer um giro em volta a câmera ele vai gravar tudo que está em volta tá vendo olha como ele pega longe olha aí e aí e aí olha só aí eu fico lá e aí e aí e aí ó os carros lá também dos carros se eu fizer isso aqui ele vai correr no rumo do carro não dá nem para onde ele está estava vendo o carro aqui, os dois carros ah lá perto não estava dá para ver até se tem pião, mas quer não mexer lá no modo vídeo aqui que ele desce rápido é a anteninha deu boa aqui rapaz, ela não fugiu o sinal não porque as vezes quando a gente sobe ela foge olha o pessoal lá é porque aqui está claro demais, mas depois eu vou mandar para você eu vou editar ele e mandar para você beleza dá para ele ver a pousada todinha de onde nós vamos se o Jorge levar olha aí, vai aparecer nós agora já a gente pega na filmagem? é olha lá, eu lá não ia ser eu vou baixar aqui para pegar a noite está vendo? o trem pega direitinho rapaz, ficou sua antena lá também e é limpo irmão, quando a gente chega em casa que vai assistir e põe no computador também? é no celular mesmo ele eu gosto de editar, cortar aquelas partes muito compridas e para ficar, eu edito edito, põe um áudio agora aqui está pegando a nossa conversa todinha está pegando os meninos lá está pegando os meninos lá pega os meninos lá olha aí os meninos fica paradinho fica quando ele decora ele já fica parado esperando a gente dar o comando se ele não der o comando ele vai ficar aí até acabar a bateria diz que ele para assim no ar também e não é fácil perder ele irmão Jorge porque se ele perder o sinal e você não der o automático ele pousa em algum lugar ah é? é mas ele não cai assim não? cai não, cai não muito difícil a menos que quebre uma hélice arranque uma hélice dele que é muito caro porque pegando o sinal aqui olha tem um drone grande assim ó é, os drone grandes são caros esse defletor aqui eu acho que não está influenciando muita coisa você queria fazer um defletor ou com balde? com balde para ficar essa roda aqui grande acho que eu tenho lá em cima o balde lá vou pegar um lá para você fazer para direcionar o sinal para ele para ver os macacos os macacos estão demais onde ele está? vendo os carros olá vai lá pertinho dos carros está chegando um por isso que a polícia vigiu o cara lá no no rio só que Monjales disse que quase não tem água aqui mesmo no outro tempo tem não só três meses que fica água Monjales deu boa anteninha rapaz ela ficou bem estável o voo ficou bem estável o voo viu está imagem limpa ô rapaz vai a gente embora o bicho deu uma guinada no rumo dele e ele vai bater o bicho veio maior que o do um dia desses dois atacaram ele o bicho veio para morrer tem que mandar um um antichoque ele seu a pé se o Joel levantar ele para onde nós vamos ele ver a ponta não já passou da árvore a árvore já está para baixo já passou muito é bom o cara ficar em cima de um prédio para ver a cidade inteira ele pode subir 30 metros acima do prédio o Daniel me disse que lá perto da casa dele tem um lugar lá que a gente vê a cidade todinha uma parte alta lá isso aqui só é ruim Monjales porque as vezes a gente está entretido na navegação e esquece de olhar a bateria a bateria está afindando rapaz um dia desses eu cheguei na onça quase eu não conseguia chegar no lugar do... não cai não quando a bateria chega em 10% ele pousa sozinho só que ele pousa no lugar que ele tiver não, 49% se você estiver no meio desse mato aí como é que você vai ver? ele cai dentro do mato as pés mas ele é muito seguro Monjales nessa categoria de drone pequeno ele é o campeão é né? é, o povo usa muito ele para brincadeira assim porque o voo dele é muito estável ele tem uma estabilidade muito grande você vê que ele fica paradinho né? se não estiver ventando muito forte olha os carros lá se não estiver ventando muito forte ele não sai do lugar não agora se o vento estiver muito forte aí mexe com ele tem que ter habitação né? o que? não, tem que ter habitação tem que ter habitação tem que ter um velhão tem que ter um velhão foi a gente não querendo não é nada de jeito não é nada de jeito não já vai para ela está parecendo nós de novo não é nós aqui a gente está aprendendo será de assim? não a gente está brincando forte é uma espionada que são os moços ali O que é que eles estão fazendo? É que vocês não estão fumando Embaseados Vou pegar uma bicicleta dessa e andar dentro da água O cara pega dois canos PVC de 200 Monta a bicicleta Sai toda a lama dentro do lago Eu já vi Já vi o cara faz É tipo uma boia É tipo uma boia O canão grosso assim Você pega um dois ou três Ele está passando daquela árvore Está vendo? Ele está passando acima da árvore Passarinho lá em cima Ele consegue passar dessa árvore? Pegou o passarinho Olha ele lá Chega perto dele que ele corre Ele quis virar no trono e voltou Como ele é bonito Ele é vermelho Ele é vermelho o peito dele Eu vou te ver Eu já levo o chapão para lavar o cabelo Eu vou levar É bom em fazenda irmão É bom em fazenda assim porque a gente vai muito longe em fazenda que não dá interferência de wi-fi A gente vai até onde dá para ir mesmo sem dar interferência Agora eu acho que o meu carro é o tamanho desse motor Pois é Tinha dois desses aí que estavam travados Aí eu comprei na internet 60 e poucos reais os quatro Aí troquei dois e ficou dois guardados lá de reserva Um tanto que esse motor é potente Nossa, eu não quero estar com medo desse Você já viu o motor elétrico que estão vendendo no Brasil Para carro? Uns que não tem escova? Não, um motor para... É o... Chama aí, Bruno, hein? Hum Eu vi... Você põe no eixo traseiro do carro Você pode usar ele Quando você não quiser usar o motor da frente você desliga E usa o traseiro Hum Debaixo do eixo do carro Eu vi um esses dias que não tem escova, hein, Mongeiro? Aterrissar Eita É porque ele está encontrando o capim Está vendo como ele é inteligente? Ele vê que não dá de volta De volta e procura o lugar certo Sozinho Sozinho Eita